Com a palavra agora a senhora Ana Moser, a nossa eterna, ídolos do esporte, como viu o Lars Grael, o João Derli. Obrigado pela participação. Bom, fazendo até uma brincadeira aqui, um contraponto com a Paula, que fala da participação da importância, da participação das federações esportivas em toda essa corrida e essa estruturação de um esporte para todos. Não é uma pergunta, eu queria fazer algumas colocações. Tem um relatório da ONU, o Sports for Development and Peace, que foi feito depois da Olimpíada de Pequim, apresentado depois da Olimpíada de Pequim, que coloca como uma das indicações, a maior possibilidade de sucesso para a política para todos seria separar as pastas. Uma pasta para cuidar do esporte espetáculo, uma pasta para cuidar do esporte para todos. De tamanha a influência e a força política e econômica que o esporte espetáculo tem, e sobrepondo aí, deixando sempre para um segundo momento, para uma posição acessória, o esporte para todos. Isso está nesse relatório e, de uma certa maneira, é o que a gente está vivendo no país. A gente vive hoje um momento que o Ministério dos Esportes não tem mais a Copa do Mundo, não tem mais a Olimpíada, porque já está tudo encaminhado, pronto, fazendo. Enfim, tudo o que já se tem a fazer em termos de preparação das equipes olímpicas, já está sendo executado, já foi contratado lá atrás. Então, hoje o Ministério dos Esportes, ele vive, e o Brasil, nós vivemos um momento, uma oportunidade. Oportunidade de falar do esporte dentro do Ministério, que é o maior órgão de administração do esporte no país, sem se preocupar em ter que estruturar o esporte de rendimento, que ele já está estruturado. Então, a gente tem que abrir o espaço para, enfim, tanta coisa plantada nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente ter esse momento agora. Levar isso em consideração. Amanhã a gente vai estar falando de financiamento, vai estar falando de conceitos. Porque, realmente, isso aí também reflete no financiamento público para o esporte. O que é a função do Estado, da Federação, da União, em termos de financiamento do esporte? A gente vai ter que se debater com essas questões. Vamos ter que colocar uma posição sobre essas questões. É justo o Ministério do Esporte dedicar todo o seu orçamento, praticamente, para financiar o esporte em rendimento? O que é aqui que nós, representantes do esporte no Brasil, a gente tem a dizer quanto a isso e o que se diz lá fora? E aí, só mais uma questão a respeito da pirâmide e da desconexão, suposta desconexão entre as dimensões. Aí, eu queria trazer uma palavra do filósofo Manuel Sérgio e falar de valores. E que o valor do esporte espetáculo versus esporte participação, esporte para todos, é que o esporte espetáculo, ele deve ser a expressão máxima de qualidade, de potencial humano daquele contexto de esporte. Seja da dimensão esportiva, seja do país, da região, seja da escola. Quando a gente fala escola, o esporte escolar é a dimensão máxima do esporte praticado naquele ambiente. E o nosso esporte de rendimento deve ser a expressão máxima de água, algo que seja real, praticado na base. Eu acho que isso é uma inspiração aí para as discussões que vêm. Obrigado, senhora Ana Mousa. E ficou a palavra...